Olha, eu passei aqui, foi a 376 que eu tô colocando. Ele fica meio claro, porque a gente tá esticando a tinta, mas terminando esse pedaço, a gente vai passar pra penumbra, que a gente chama que é a penumbra, que vai ser o 1051, que depois vai ficar bem esfumado mesmo junto do 376. Então, eu comecei com 376, passei pra 1051 da Gato Preto, e agora vou entrar com 1010 da Gato Preto também, sem limpar o pincel. Já vai passando de uma coisa pra outra, sem precisar limpar o pincel. Olha, uma coisa vai entrando na outra, vai esfumando. O objetivo dessa tela é ensinar o metal, tá? Aqui, a luz tá sendo de baixo pra cima, da esquerda pra direita. Agora, eu vou descer com 1051 novamente. É sombra, penumbra, luz, penumbra novamente, e depois sombra de novo. Ó, a coisa é 76. Vamos lá. Vamos lá. E o 67, que é o que eu tô usando agora pra fazer as folhinhas. Como a margaridinha é umas pétalazinhas assim, cobririnha, a gente já vai manchando no sentido da pétala. E tem aluno que a gente fala assim, ah, tem que fazer. Aqui vai ser uma margaridinha. Ele pega e faz assim com o pincel. Não é. É pra pincelar já no sentido da pétala. E isso porque a gente tá fazendo esqueleto. Depois, o acabamento, então, vai ter que ser bem certinho mesmo. Enquanto a gente tá manchando o quadro, ele aceita tudo, viu? Ele aceita você refazer, ele aceita você acertar os desenhos, ele aceita tudo. Depois é que a gente vai ficar mais esperto pra fazer o desenho mais certo. Olha a diferença do que eu fiz pra começar e agora do esqueleto mais arrumadinho. O amarelinho novamente. O biolo. Vou botar um laranjinho pra fazer em volta dele. É o mil e oito, tá? Tô gato preto. Tô gato preto. Tô gato preto. Depois vai aparecer bem melhor isso que eu tô fazendo, que eu tô aumentando o número de flores. Vai aparecer porque vai acrescentar a tinta branca. Vamos colocar também umas... Uns botãozinhos pra ficar mais engraçadinho. Muito simples, olha. Tinta branca, 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 tinta branca. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos acrescentar também como se tivesse umas pétalazinhas. Vamos fazer umas pétalazinhas caídas na mesa. Nunca esquecer de colocar a sombra debaixo das pétalas caídas também, pra poder não deixar ela voando. Ela caiu e assentou. Gente, então a gente vai precisar deixar as 72 horas de secagem e da continuidade. Na próxima. Vamos lá. 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 Obrigado.